Faça de tudo pra depois eu me perder Sinto muito Sinto muito Ah, rodando Olha o tema aqui, olha os caras Eita porra, já perdi o banco aqui, ó Oi, oi gente, Banda Terezo Isso aí galera Diogo, meu querido Diogo Aí ó Eu vou apresentar os caras aqui, né Bernard, Bernard Sou o Andy Estamos aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que a gente vai lançar no nosso canal Do Youtube, então já tá rolando Tá no canal, né, então você já tá assistindo Muito obrigado pela moral, obrigado pelo carinho Sempre, e isso A gente selecionou várias perguntinhas Aqui de vocês E a gente não vai mostrar o nome de ninguém porque tem Várias perguntas picantes Não esqueça de clicar no sininho, né Ah, você é desses? O Bernard aqui, ó Clica no sininho lá que vai aparecer Tudo que a gente gosta do Brasil E o Youtuber, né, cara? E aqui está nosso cenegrafista Lucas Medina, muito obrigado pela moral Palmas para o Luizinho Vamos lá, começar com as perguntinhas aqui da galera, tá? Fala Terezão Que ano a banda foi criada? Já respondei, urbano Sabe? Uma menina aí que perguntou Mais uma menina Vocês brigam muito? Ah, dá, foi? Com o Diogo Eu, vou falar de mim, né? Eu com o Diogo um pouco, com o Bernard eu brigo mais Com o Diego então? Com o Diego eu brigo pra caralho Briga com alguém e ele Eu não brigo com ninguém, os caras brigam comigo e eu falo Ah, beleza Tudo certo Alguém briga com você? Bastante O Andy é chato É, sempre tem jantar de família 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 A verdade é a família, quem não briga com isso? Oh, tem uma polêmica aqui Eita Qual é a melhor casa de shows de Curitiba na opinião de vocês? Eu acho que não tem melhor, assim Eu acho que, pô, todas deram a oportunidade pra gente mostrar o nosso trabalho Então eu sou grato a todas as casas Mas tem uma que é a maior casa que a gente toca, né? Que sempre é, pô, bem legal Que é a live Curitiba, né? Uma live é grandona e é muitas pessoas Um margem Legal? É eu que respondi, responde, cara É o que você acha também? É, é o que você acha também, né? Sem dúvida Isso foi uma menina também, hein? Outra menina aqui O que a banda almeja para o futuro e sonha se apresentar em qual programa de TV? Vai, Milo, quero ver Caramba Quer que eu repita? Repita Repetindo lá a pergunta Fátima, né? Repete, repete Vou ter que entender Fátima O que a banda almeja para o futuro e sonha se apresentar em qual programa de TV? Na verdade em vários, né? Eu acho que, assim, todo mundo aqui sempre almeja uma parada legal Não, você, é você A Fátima é sensacional, né, cara? Enquanto que a página é verdade Exatamente Exatamente Porra, cara Não, porra Eu sou mais o Domingão do Faustão aqui, louco, meu E eu Puta vida Não, rolou Minha avó assistindo, tá? Eu gosto do Altas Horas, eu acho Muito da hora a gente ir no Serginho Também Sei lá O que que a gente almeja para o futuro? Só aí no programa do Serginho? Não, eu acho que realizar nossos sonhos Que são bastante, então é isso que a gente está almejando hoje e trabalhando bastante Isso aí, viver disso aí, né, cara? Viajar, hoje estar aqui, amanhã em Minas Gerais, depois amanhã no Rio de Janeiro, eu acho que é essa a ideia, nível nacional É, nacional Isso mesmo, banda Tereza Vamos para a próxima, aqui tem que ser rápido Quem escreve as músicas de vocês? Isso! As duas músicas que a gente tem já gravadas, foi eu e mais uns amigos meus que não são os meninos, são outros, outros brothers Ed Senna e Lucas Castro, ó, tamo junto pesado Vamos escrever mais aí, pelo amor de Deus, hein? O Diego já boicotou aqui o bagulho, tirou um print errado, vamos para a próxima Ah, tem uma diretamente para você, Diogo, essa é boa, cara Diogo, não, mas é coisa boa, cara Se você tem vontade de um dia voltar a tocar na igreja Cara, olha, eu vou falar para você, essa é uma boa pergunta Eu, mas eu tenho, cara Pô, isso é uma parada que eu... Eu fui criado lá, né, velho, tudo o que eu aprendi Claro, não tudo, mas boa parte, a gente começa lá e... Cara, eu tenho vontade de sair, cara Um dia, sei lá, às vezes voltar Te vai ver indo, né? Milionário já Não, não necessariamente milionário, mas fazer um som e tal Então não precisa nem levar tanto assim Quando me convidarem, vou lá fazer um som assim Mas, eu acho massa Vou perguntar a outra aqui, essa era só comer louca Como foi que a banda Tereza começou? Boa pergunta Foi uma menina também Não pode falar nomes, né? Conhecida É... Começou... Putz, a gente começou faz... Quase três anos e a gente... Ah, juntou eu, Bernard, tinha mais outros amigos Que já nem fazem mais parte da banda também Que... A gente já teve uma banda junto Eu toquei com eles, era o do Faz Agora Era o Bernard e os camaradas nossos E daí depois a gente se juntou de novo E vamos montar uma banda nova e tal E fomos convidando a galera Veio pra esse projeto de novo, né? Esse projeto com essa cara nova Que o Tereza é diferentão dele Inovando, né? De tudo, eu acho E daí montou o Terezão, tá? Tamo aí agora Firme Forte, faz o T Quer perguntar? Você sabe o Tereza? Sabe o Tereza Direto no Bond Já que também já faz quase três anos Então foi... Do primeiro show dali A próxima semana já foi direto Graças a Deus Eu entrei... Ah, o Melô entrou depois Um pouquinho depois Eles começaram ali em junho Junho isso Junho isso Junho de 2016 Eu entrei em março de 2017 É, a gente fez uma seletiva aqui E chamou os mais bonitos pra entrar Vocês são apenas amigos ou tem algum parentesco? Responde verbal Não, na verdade É tudo amigo Mas é tudo Considerado família, né? Filha de mãe Meu Deus De São, parça Que jeito, que jeito Só muda a taxa Só muda a taxa de correr A gente é tudo amigo mesmo Só amigo Só amigo Amigão mesmo Virou uma família Tereza Como vocês aguentam o Diego? Ah, o Diego é difícil de lidar Tem que ter Um saco mesmo Pra quem conhece o Diego Sabe Bicho é difícil Difícil de lidar com a cabeça Mas é nosso irmãozão, né? Tamo junto Mas sem ele é pior Gente E ó, tem muita pergunta aqui ó Vamos mostrar pra vocês Tem muita, muita, muita pergunta Então a gente vai fazer dois vídeos pra vocês, tá? Então a gente vai encerrar esse aqui E na outra semana a gente lança outro vídeo Respondendo mais perguntas pra vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela moral Tamo aí Tiramos algumas dúvidas Obrigado pra todo mundo que fez as perguntas ali Ó, perguntem mais Perguntem Perguntem que vamos fazer várias dúvidas, tá bom? Vai Terezão Obrigado gente Galera Sinto muito Sinto muito Tchau 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 Tchau